Até o dia 31 de maio os apreciadores de obras de arte em telas podem conferir o trabalho do artista plástico Arli Luiz de Castro na biblioteca do Centro Universitário do Unifeb. Para mim foi uma honra que a Unifeb dá esse espaço para a gente, mostrar a arte, porque a gente estava anônimos, não tinha oportunidade de expor. Quando surgiu essa oportunidade aqui na FEB, eu vim aqui, falei com a diretora aqui da biblioteca, ela com maior prazer aceitou e estou muito feliz de poder mostrar a minha arte saindo do anonimato, não só eu, como aqueles que já passaram por aqui e os que vão vir também, lógico. A Lidy Castro é mineiro e tem 75 anos. A exposição, vale a pena aprender, reúne pinturas com técnicas de olhos sobre tela e espátulas e que vão do impressionismo ao realismo. A gente busca um pouco o passado, você entendeu? Eu lembro um pouco do passado, outro jeito já teve, as montanhas, as casinhas velhas. Veja bem, porque tem artista que só trabalha com espátula, né? E eu não, eu misturo, às vezes eu misturo os dois, né? Tanto a espátula como o pincel, dependendo da obra, eu misturo os dois para dar um efeito melhor. A visitação à exposição é gratuita. A biblioteca do Unifeb é aberta à população de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Legenda Adriana Zanotto